DJ Samuka O tempo passou, o tempo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta quando eu tô Aí me insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não se dá triste Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que sempre senti Você perdeu a dor na sua vida Você era feliz e não sabia Medizinho a rouca, defete o som O preado do Zemir Pensava em você, me via você, amava você, era só você e eu O nosso amor particular, o nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu chorei, e agora o dia eu superei Aí me liga e me pergunta onde eu tô, aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa foto que você tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não fica triste, ai, 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 ainda tô aí Tô nessa foto que você tá ouvindo, toda a saudade que sempre senti Você perdeu a dor na sua vida, você era feliz e não sabia E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri